Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, Cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A par de Jesus e o amor à Santíssima Virgem Maria, Eu sou o Padre Fabrício, e com muita alegria, quero te desejar um belo e excelente dia. E também, seja bem-vindo a esse canal de evangelização. Estamos começando mais um Com Fé da Manhã, hoje, 1º de novembro. Estamos começando mais um mês, que esse mês possa ser abençoado, que Nossa Senhora possa passar à frente e nos proteger de todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Que bom, minha gente, poder rezar com vocês. Fico muito feliz. A oração nos une. Aonde você estiver, a oração está nos unindo agora. Aproveita e comenta para mim, de onde você reza comigo? Qual é a sua cidade? Qual é a sua paróquia? Para eu saber de onde você está rezando comigo. E nesse dia, nós iremos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. Se você está vendo a imagenzinha aí, está escrito Todos os Santos. Eu vou logo explicar para você. Normalmente, o dia de Todos os Santos é o dia 1º de novembro. No entanto, a nossa Igreja Católica aqui no Brasil, ela nos permite, para que mais fiéis participem dessa solenidade, ela permite que essa celebração, ela seja celebrada no domingo seguinte, no próximo domingo. Então, hoje, quarta-feira, meio da semana, nós estaremos celebrando a solenidade de Todos os Santos no domingo. Mesmo assim, hoje, eu resolvi trazer para vocês um pouco sobre essa história de Todos os Santos. E o nosso Evangelho de hoje é Lucas 13, 22, 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater e dizer, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e rangeguidentes, quando vires Abraão, Isaac e Jacó, junco, tom todos os profetas com o reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Esta perícope, sobretudo se confrontada com o evangelho de Mateus, espelha claramente a polêmica sobre a recusa dos judeus e a aceitação dos pagãos no seio da igreja. Lucas, aqui, quis atualizar o ensinamento de Jesus para os discípulos de seu tempo. O fato de ser cristão não é meio mágico e automático de salvação. Esta é decorrência do encontro do esforço humano com o infinito dom de Deus. Uma imagem viva para quem conhece um aglomerado tumultuoso das multidões diante das portas de um estádio em dia de jogo. Não se pode dizer que a cena é de calma. O problema da salvação é o problema de urgência. Não existe um clube da salvação que seja reservado aos sócios. Não basta só a convicção da importância da coisa. Muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Não basta, tampouco, para entrar certa familiaridade com a linguagem cristã e eclesial, ou certa frequência na igreja. O único critério decisivo são as obras. Cristo nos reconhecerá através delas. Mas lembrando sempre que obras unidas a Deus, porque somos salvos por graça divina. 1º de novembro, dia de todos os santos. A igreja presta, dia após dia, uma especial veneração por alguns dos santos e santas que ajudaram a estabelecê-la através do seu próprio sangue. Porém, a desenvolvê-la também por seus esforços ou edificá-la com suas virtudes. Porém, além desses que a igreja honra de algum modo particular ou simplesmente escreveu em seu calendário, quantos outros mártires não existem que jamais tiveram seus nomes registrados? Quantas virgens humildes e quantos santos penitentes? Quantos anacoretas, justos e santos? Ou criancinhas arrebatadas em plena flor da inocência? Quantos outros cristãos morreram em estado de graça, cujos méritos são conhecidos apenas por Deus e que nós só conheceremos no céu? Ora, e como esquecer aqueles que se recordam de nós em suas intercessões? Mais do que isso, não serão eles nossos irmãos, nossos ancestrais, amigos e companheiros cristãos com quem vivemos em companhia diária? Em outras palavras, nossa própria família? Sim, somos todos uma família. E nosso lugar está marcado nesse lar de luz, perene e amor eterno. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Não tem nem como falar, né? Outros santos do dia de hoje já são todos os santos e santas. Vamos então pedir a proteção de Nossa Senhora, nos consagrando a ela e a bênção de nosso Deus. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, compartilhe os nossos conteúdos, compartilhe os nossos vídeos. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Fiquemos todos na paz, tenhamos sempre um ótimo dia. Deus abençoe.